E aí galera com rato falando e bem vindos a mais um episódio de Empyrean e eu tô aqui onde a gente parou com um início de base, a nave aqui e muita fome. Eu perguntei pra vocês se eu deveria começar do zero ou reformar essa nave e a grande maioria disse pra eu reformar ela. Então eu vou ver o que eu preciso pra botar esse trem no ar novamente, além de reparar todo esse dano que foi causado nela. A gente só tem uma turbina. Eu preciso de mais cinco para os lados, pra baixo e pra cima e uma pra frente. E eu vou precisar também de um desse aqui, um construtor grande. Porque futuramente vai ter um monte de peça que esse construtor não faz. Inclusive olha, ele só faz a turbina pra veículo terrestre. Então eu tenho que fazer o construtor é agora. Ixi, eu vou precisar de muita coisa. Como eu sei que eu vou precisar de muito dessas coisas aqui, vou mandar fazer dez de cada. Opa, esse aqui eu não preciso. Mandar fazer dez de cada e esperar um pouquinho. Enquanto isso, vamos olhando aqui. Deixa eu ver, eu ainda tenho blocos. Eu nem fiz blocos. Eu mutei aqui pra eu espirrar. Bom, enquanto a gente espera ele fazer aquilo lá. Vamos dar uma olhada no inventário porque eu não lembro mais o que que tinha aqui. Deixa eu ver, esse aqui nada, esse aqui nada. Ixi, eu ainda vou precisar fazer muita coisa. Eu tenho ração aqui. Onde tá a ração? Eu tenho certeza que tinha ração. Tá aqui. Quando a fome estiver bem baixa mesmo, eu vou ter que usar essa ração. Por enquanto, não tem muito que eu possa fazer a não ser esperar esse trem. Então, eu vou esperar aqui. Enquanto ele faz tudo isso. E como eu disse, eu não vou ficar mostrando muita coisa. Enquanto eu tiver que esperar. Então, eu volto aqui quando eu estiver com esses troços aqui tudo pronto. Ok. Eu fiz uma dessa aqui. Pra gente poder ir reparando a nave. Enquanto isso, eu preciso, pra eu fazer o construtor funcionar, eu vou precisar de energia na base. Então, eu vou mandar fazer um desse. E aí, eu vou precisar de um... Pera aí. Esse é um small generator. É. Preciso de um small generator. Preciso de dois capacitores, um reactor core e um computador. Não, dois computadores, né? Dois capacitores, um reactor core e dois computadores. Dois computadores. Dois capacitores. E aí, pra fazer um reactor core, eu preciso de um motor. Eu não sei se eu vou ter recurso suficiente pra fazer tudo isso aqui. Mas, enquanto ele tá fazendo isso, a gente equipa aqui. Recarrega. E vamos começar... A reformar a nave. Deixa eu ver aqui, onde tá lascada aqui. E... Vai levar um tempo pra conseguir deixar ela... No estado de novo, mas... Vamos... É formando... Esse é monótono? É. Se você não quer assistir, eu também não posso pular essa parte aqui. Porque, pelo menos, eu tô fazendo alguma coisa. Se eu pular isso... Vai ser... Sacanagem. Eu só vou mostrar pra vocês quando tiver coisa interessante. Vocês têm que sofrer um pouquinho comigo também. Para de chorar. Deixa eu ver aqui. Onde eu acho? Ixi, aqui atrás tá bem... Bagunçado, né? O que é estranho, porque a nave caiu de frente. Por que a parte de trás estaria assim? Ok, vamos ver aqui. Terminou de construir os componentes necessários. Não, porque agora tá faltando um monte de coisa. Doze metal components. Ele fez dois capacitors... Ele não fez os capacitores? Putz, eu jurava que tinha feito. Tá. Eu preciso fazer dois capacitores e um motor para fazer o reactor core. Vamos lá. Para fazer capacitor, eu preciso de três eletrônicos. Né? Um, dois, três. Mandar fazer um capacitor. Ele usa três eletrônicos, três cables e cinco metal components. Quer saber? Eu vou mandar fazer mais um bocado aqui. Mandar fazer mais um desse. Mandar fazer um motor. Mandar fazer um desse. Eu acho que já vai ser o suficiente. Para nós fazer aquelas peças ali. Ok, agora vamos continuar reformando tudo. A aparência dele também vai mudar um pouco quando tiver tudo novo, né? Porque ele tá bem lascado agora. Pelo menos não vai ficar tudo tão amassado assim. Ah, e alguém tinha dado a ideia de... Já que eu perguntei se eu fazia uma nova ou se eu reformava essa. Falava pra eu reformar essa primeiro. Pra pelo menos já... Ter uma nave. Porque ela já tá pronta, né? Eu só preciso colocar as peças que estão faltando. Ao invés de fazer uma do zero. E aí depois... Eu crio uma. Depois eu faço uma nave maior e melhor do que essa. Que é o objetivo. Porque eu acho essa navezinha aqui muito pequena. Na verdade ela é... Basicamente do tamanho de todas as outras naves que eu já... Já fiz. Mas eu tenho vontade de fazer uma nave grande. Não uma nave capital ainda. Calma. Mas uma... Que seja maior do que essa tranqueirinha aqui. Que dê pra... Pelo menos andar um pouco dentro dela. Por exemplo, vai ter o cockpit ali. Mas eu faço um espaço aqui atrás. Onde todas essas coisas que estão expostas fiquem protegidas. E que eu possa, por exemplo, entrar aqui por trás. Pra mexer no que tiver na parte de dentro. E acessar o cockpit por trás também. Enfim. Vamos ver como é que tá aqui. Ainda estamos fazendo peças. Como eu já acho que eu mexi em todas as partes que era possível eu mexer aqui. Eu vou me certificar de que ele tem energia. Eu já mandei fazer o capacitor. Vamos ver o que que ele precisa pra fazer o... O gerador. Eu vou mandar fazer essa mesma quantidade. De peças pro gerador. E aí eu vou... Fazer alguma outra coisa. 6 metal components e 2 capacitor device. Capacitor eu já mandei fazer. Não. Não mandei fazer. Eu não mandei fazer o capacitor. Eu já lembro que eu tinha mandado fazer. Ah, tem só um. Manda fazer mais um. Ok. Vou mandar fazer. 12 metal components. Deve ser o suficiente. Aqui e mandar fazer isso. E agora vamos... Caçar? Será que vamos caçar? Não. Vamos coletar itens. Tem um bocado de item. Que ele mais pra frente vai ser... Necessário. Tipo plasma. Eu ainda não tenho certeza... Do que que eu preciso além do plasma. Mas ele é usado pra fazer... Magic Kit. E eventualmente eu vou precisar de Magic Kit. Deixa eu ver o que que é isso daqui. Plant Protein. Eu nem sei se eu uso pra alguma coisa. Mas vamos pegar. Vamos pegar tudo que der. Esse daqui eu uso pra fazer... Antídoto, se eu não me engano. Eu queria... KV Beans pra fazer café. Acho que fica perto do lago, né? Então eu tô indo pro lado errado. Onde eu tinha visto KV Beans. Oi, senhor dinossauro. Eu não quero brigar com você. Não agora. Vamos dar uma corrida de volta ali. Porque eu acho que pra lá tinha... KV Beans. Acho que eu deveria colocar o nome de Koffi logo. Apesar de que não é necessariamente café. É uma versão alienígena do café. Estou sentindo fome. Olha, não dá pra coletar isso aqui. Então tá, né? Vamos pegar e comer uma... Opa! Comer uma ração. Ele ainda tem um delay quando você tá trocando de item. Que não deveria ter, né? Diga-se de passagem. Mas ele tem. Vamos ver aqui. Ainda falta um pouco. Deixa eu ver se pra fazer isso tá faltando só Metal Components mesmo. Beleza. Aí vai dar certo. E agora, pra fazer esse, que é a última peça do nosso, entre aspas, quebra-cabeça. Eu vou precisar de 10 Metal Components. Hum... Será que isso aqui não vai usar tudo? Acho que não. 10 Metal Components, 5 Eletronics, 2 motores. O motor que é a parte complicada. Vamos mandar fazer 2 motores. Manda fazer os 10 Metal Components. Os 5 Eletronics. 1, 2, 3, 4, 5. E... Esse trem. Na verdade, eu vou ter que mandar fazer muito mais do que isso. Mas depois a gente se preocupa com isso. Vamos deixar ele trabalhar. E vamos ver se a gente acha o café. Em busca do café perdido. Ahn... Vamos pegar fibra. Como eu disse, fibra lá na frente vai ser importante. A gente pode aproveitar pra pegar as garrafinhas de oxigênio. Nosso produtor de oxigênio lá. Tô pegando fibra até demais, né? Hum... Corndog eu não vou pegar porque eu vou precisar dele mais pra frente. Aqui! Café! Até porque eu posso usar esse... Isso aqui pra fazer semente pra eu produzir café lá na base. Eu acho que é isso que eu vou fazer porque senão eu vou ficar sem café. Porque eu não tô vendo nenhuma plantinha de café por aqui. Vamos ver aqui. 11 garrafas de oxigênio. Vamos colocar mais um pouco de energia aqui pra não faltar. A garrafa de oxigênio eu vou usar lá na frente. Lá na frente não. Lá na nave. Esse bicho é muito estranho. Ele não tem olho. Ele não tem nada. E eu espero que eles melhorem a animação dos bichos, do próprio personagem. Porque a animação é muito estranha. Principalmente porque não tem animação de pulo. Olha isso. E quando você usa o jetpack, se eu não me engano também... Ó, não tem animação nenhuma. Nem quando você tá no espaço. Mas o jogo tá em pré-alpha. Tudo isso pode mudar. Por falar nisso. Eu resolvi pegar um jogo. Que a premissa é parecida com a desse aqui. Que chama Space Engineers. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar. Eu achei um jogo interessante. Pelos vídeos eu fiquei com muita vontade de pegar. Acabei pegando, mas... Me arrependi um bocado. Conrado, o jogo não é bom? Não é exatamente essa questão, jovem. É que ele não tem planeta pra ser explorado. Ele não tem nada. Ele tem um monte de asteroide no espaço. Que não é muito legal. Vamos ver. Eu vou colocar isso aqui tudo. Aqui. Só pra eu poder colocar aquele construtor pra operar. Isso aqui não vai ser a nossa base. No futuro eu vou tirar isso. Eu não sei se eu já expliquei. Mas quando eu removo um item. E eu acho que eu tenho explicado isso. Quando eu removo um item. Os componentes que criaram ele voltam pro meu inventário. Então você recicla 100%. Você não perde nada. Eu não vou colocar... Ah, eu vou colocar já energia aqui. Mas eu não vou ligar. Da mesma forma que é dentro do cockpit. Se eu apertar Y. O reator vai começar a funcionar. Mas eu não quero que ele funcione ainda. Porque ele não tem nada. Pra fornecer energia. Vamos ver se o meu construtor já tá pronto. Se ele chegou a fazer o construtor. Não, ele nem fez. O que ficou faltando? Dois computadores e dois motores. Verdade, né? Eu não tenho ainda. Eu jurava que eu tinha. Vamos ver o que eu preciso pra fazer. Dois computadores e dois motores. Control device. Que eu tenho o suficiente. Metal components. Eu também tenho o suficiente. Cables. Também tenho o suficiente. Eletronics. Também. Dois computadores e. Dois motores. Vamos ver os motores aqui. Eu vou precisar de cables. Que eu acho que eu vou ter o suficiente. Metal components também. Eletronics que vai faltar. Vamos mandar fazer mais uns aqui. Vamos mandar fazer dois motores. E aí a gente vai ver o que vai estar faltando. Pra fazer isso. Sim, galera. A progressão é lenta. Não é tão rápida quanto eu gostaria que fosse. Mas nada pode ser feito quanto a isso. Vamos ver aqui as sementes que eu tenho. Tomate. Trigo. Milho. Abóbora. Perthing. Eu acho que deve ser uma pera. E durian. Vamos guardar algumas coisas aqui. Em um deles que esteja vazio. Aqui. Vamos guardar porque eu não quero ficar andando com essas coisas. Aqui está comida podre. E como eu disse lá na frente eu vou usar. Não tem problema ela restar podre agora. Ok. Eu acho que eu não vou precisar dessa ferramenta de preenchimento. Preenchimento. Filler and flatten. Eu só usei uma vez. Eu não vou usar mais. Sim. Esse episódio a gente vai ficar muito aqui em volta da nave. 4. 4. Não. 4. Acho que não precisava nem tudo isso. Mas aí a gente vai poder fazer o nosso construtor. E aí eu vou passar todo esse material aqui daqui para ele. Eu posso deixar aqui na verdade os oars. Para eu usar isso daqui como uma refinaria. E para fazer blocos de construção também que é interessante. Vamos deixar ele fazer o que ele tem que fazer. Já vai anotecer de novo. Eu andei a jogar durante a noite porque não dá para enxergar muita coisa. A não ser que você tenha muitas lâmpadas. E não é o nosso caso aqui. Eu já podia tentar ir para aquela nave. Mas como eu falei. Eu quero primeiro. Para aquela nave lá na verdade. Para SS Titan. Eu quero primeiro colocar uma arma nessa coisa aqui. E usar ela para destruir os drones que tem lá. Vamos ver inclusive. Porque eu vou precisar colocar um... Meu Deus do céu. Estão me fugindo a palavra. Um thruster para frente. Eu acho que eu vou tirar esses dois aqui. Para eu colocar uma arma embaixo e um thruster em cima. Isso vai ser tudo temporário. Porque eu vou ter que ir mudando a nave com o tempo. Pronto. Aqui vai ter uma arma. E aqui vai ter um thruster. E aí eu vou colocar nas laterais. Eu vou colocar aqui embaixo. Não preciso arrancar a peça para isso. E vai ficar faltando um em cima e um embaixo. Para fazer o de cima. Vamos pegar logo. Esse espaço aqui. E aí o de baixo. Eu gostaria de colocar embaixo da nave mesmo. Mas de início eu acho que eu não vou conseguir. Então eu vou usar um espaço aqui. Por que que eu não vou conseguir? Porque eu não vou conseguir levantar a nave. Do jeito que ela está aqui. Eu acho que eu não estou conseguindo nem mover nada nela. Mas ela tem... Deixa eu ver o que está faltando aqui. A gente aperta P para abrir o painel de controle. Está faltando RCS. Eu vou precisar fazer ele. Também. E eu vou precisar de um lugar para encaixar ele. Eu acho que eu vou encaixar aqui. Aqui. Na parte de dentro. O RCS é o que fornece torque para a nave. Eu não sei se eu já tinha explicado isso. Mas torque é o que faz ela girar. Quem estuda um pouquinho de ciência aí. Sabe do que eu estou falando. Vamos pegar todos os componentes. E todos os materiais refinados. E vamos deixar o que não for refinado aqui. Para ela virar literalmente uma refinaria. Eu vou deixar ferro aqui. Porque eu vou precisar. Para fazer mais desses aqui. Isso aqui vai virar uma refinaria. Vamos mandar fazer alguns desses. E mandar fazer bloco de construção já. Que eu vou precisar. Ok. Vamos lá. Agora nós vamos pegar o nosso construtor grande. E vamos colocar ele aqui em algum lugar. Eu acho que aqui está bom. Deixa eu ver. Eu não sei nem qual que é. Ah. É assim mesmo. É. Vamos colocar ele aqui. Não faz muita diferença a posição. Vamos ligar. E agora eu posso usar esse negócio. Vamos colocar todos os itens refinados. E aí esse monte de coisa. E vamos ver o que a gente precisa. Ó. Libera um monte de coisa. Vamos ver o que a gente precisa aqui. Motor. Já tem um motor. Eu vou precisar de cinco motores. Então eu vou me preocupar em fazer os motores. E... É. Os motores que são a peça mais avançada primeiro. Vamos ver o que eu vou precisar aqui. Para fazer cinco motores. Metal components. Dois. Eu tenho só dois. Cables. Três. Eu tenho só três. E electronics. Um. Eu tenho só um. Ok. Vamos fazer um. E aí eu vou fazer os recursos suficientes para fazer mais quatro motores. Vou precisar de oito metal components. Vamos mandar ele fazer quatro. Eu vou precisar de... Doze cables. Vamos mandar ele fazer seis aqui. Porque isso dá doze. Sete. Não tem problema nenhum se passar um pouquinho. Eu vou precisar de quatro. Desse. E aí mandamos fazer quatro motores. Enquanto ele está trabalhando. A gente vai dar uma olhada. Aqui. O que que este está fazendo. Eu vou mandar ele refinar essa parte aqui também. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Para fazer ferro eu uso cinco. Vou mandar fazer... Oito, nove. Vai usar quarenta e cinco daqui. Para fazer esse daqui eu uso um. Prometean War. Vou mandar fazer cem. E... Crashed Stone eu uso para fazer isso. Rock Dust. Só um. E vamos deixar ele trabalhar. Ok. De novo. Tudo vai ficar trabalhando enquanto eu fico parado. É assim que funciona. Vamos pegar um thruster aqui já. Cadê? Ah, eu não fiz. Eu fiz um. Mandei fazer um? Eu mandei fazer um thruster. Ah não. Eu mandei fazer um motor. Sim, desculpa. Eu preciso que faça os cinco motores. Para eu poder fazer os cinco thrusters. Vamos ver o que que está faltando. Ah, o que que está faltando não. O que que eu vou precisar. Vou precisar de eletronics, metal components, cables e pipes. É melhor esperar ele terminar aqui. E aí eu faço. Mando fazer o que é preciso para fazer o thruster. Ok. Eu só tenho os motores mesmo. Quantos motores eu tenho? Seis? Eu não precisava de seis. Eu precisava de cinco. Ok. Vou fazer cinco. Então, cinco vezes seis dá trinta. Trinta metal components. Eu vou precisar fazer quinze desses. Trinta metal components. Ótimo. Ah, mais o que? Não. Não vai precisar de trinta metal components. Vai precisar de vinte e cinco. Vamos lá. Vinte e cinco. Vamos fazer treze, então. Aí a gente vê aqui pra fazer... Vou precisar de trinta eletronics. Ixi. Seis vezes cinco dá trinta. Vamos dar pra fazer quinze cables e vinte e cinco pipes. Cable. Nem precisa de tudo isso, na verdade, porque sai dois. Vinte e cinco pipes. Pra fazer pipes eu preciso de metal plates. Vamos andar fazer algumas metal plates. E a gente faz aqui vinte e cinco pipes. E vamos deixar ligado. Enquanto eles produzem, a gente espera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.